Agora que vai começar a fala de viola aqui Ah não, é ilha do pori, né? Pelo amor de Deus Eu já vou embora, já vou embora Falou, falou aí, tchau, tchau Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É, só aí� session, vamos lá Vem cá, filha Vem cá, vem Vem cá, vem Você tem que andar primeiro A Lidia Mara é a ponta Música E transmite minha expressão. And so I cry sometimes with my line in bed to carry on What's in my hands and I, I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step out tight And I take up the door, but I can't real hard And I split up on my lungs, what do you know? And I say, yeah, 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 yeah I said, hey, what's going on? And I say, yeah, 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 yeah I said, hey, what's going on? Ooh, ooh, ooh O 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah When I try Well, I only get to try I try all the time O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?